E este exemplo demonstra quão importantes são as políticas económicas centradas nas pessoas e como as mesmas constituem uma alavanca decisiva para o desenvolvimento. Ao longo dos últimos 40 anos, Cabo Verde tem assumido um perfil elevado na defesa consistente da justiça, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Cabo Verde está no caminho da erradicação da pobreza extrema até 2026, promovendo ao mesmo tempo os valores da tolerância, da diversidade, da igualdade de género e do multilateralismo. E tudo isto, apesar de grandes adversidades e de limitações estruturais, desde a condição geográfica à dependência das importações, passando pela vulnerabilidade a choques externos como aqueles que o seu Primeiro-Ministro referiu, seja o Covid, seja o clima, seja a guerra na Ucrânia. E sei que Cabo Verde, tal como os outros pequenos Estados insulares em desenvolvimento, que são uma prioridade na parceria e na ação das Nações Unidas, sei que Cabo Verde enfrenta grandes desafios, tais como as consequências decorrentes da pandemia e, sobretudo, o aumento do custo de vida, que tem sempre um impacto devastador nas populações. Cabo Verde, tal como outros países vulneráveis de médio rendimento, precisa de acesso urgente a financiamento, bem como de um efetivo alívio e reestruturação da sua dívida. E Cabo Verde está, como é sabido, na linha da frente da crise existencial gerada pelas alterações climáticas. Nos últimos cinco anos, sei que Cabo Verde enfrentou uma seca severa. A subida do nível do mar e a perda da biodiversidade e de ecossistemas representam ameaças existenciais para este, como para muitos outros arquipélagos. Estou profundamente frustrado com o facto dos líderes mundiais não estarem a prestar a esta emergência, uma emergência de vida ou de morte, à ação e os investimentos necessários. Estamos perante a luta das nossas vidas e, infelizmente, estamos a perdê-la. As emissões continuam a aumentar, as temperaturas não param de subir, estamos prestes a ultrapassar o limite de 1,5 graus e, se nada for feito, a caminho na direcção dos 2,8 graus de aquecimento global até ao final do século. Seria uma catástrofe de consequências devastadoras. Várias partes do nosso planeta seriam inabitáveis, particularmente em África e, para muitos, esta seria uma sentença de morte. É, pois, preciso mais solidariedade, maior sentido de urgência e mais ambição. E precisamos de justiça para aqueles que, como Cabo Verde, praticamente nada fizeram para provocar esta crise, mas pagam, por causa dela, um preço muito elevado. Cabo Verde tem demonstrado liderança climática em palavras e ações. Gostaria de destacar os Objetivos de Conservação e de Proteção Marinha de Cabo Verde, conforme estabelecidos na vossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, Ambição 2030, bem como os vossos esforços na reconversão da dívida em projetos climáticos, incluindo investimentos na economia azul. E aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalhar com o Governo e com o povo de Cabo Verde para traduzir esta ambição em realidade, nomeadamente no âmbito do recente Acordo de Quadro de Cooperação da ONU, que também identifica a economia azul como uma oportunidade fundamental para promover o desenvolvimento sustentável em todo o arquipélago. Estou mais determinado do que nunca em tentar fazer o 2023 um ponto de viragem para as pessoas e para os planetas, promovendo a paz e a segurança, impulsionando o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades, invertendo a maré no que respeita à crise climática. E por tudo isto e muito mais, estou profundamente agradecido por ter em Cabo Verde um país que é um parceiro fundamental, que ajuda a construir o caminho para um mundo mais justo e mais sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, que infelizmente foi ligeiramente perturbada pelos festejos de um casamento. Iremos então, de seguida, passar à fase das perguntas, dizer que devido a imperativos de agenda, este espaço será necessariamente curto, reduzindo-a a três perguntas que irão ser feitas por três jornalistas e agradeço que seja apenas uma pergunta a cada um. Vamos começar pelo Expresso das Ilhas, Nuno. Vou-lhe levar o microfone. Muito boa tarde, muito obrigado. O Sr. Secretário-Geral falou aqui sobre a necessidade de financiamento climático para que pequenos estados insulares como Cabo Verde consigam adaptar-se para as alterações climáticas. O Sr. Secretário-Geral vem agora de Davos, onde passam também, onde passam aqueles que têm em seu poder grande parte do dinheiro que circula no mundo. Parece-lhe que existe hoje uma sensibilidade maior e uma ação mais concreta e efetiva e não apenas palavras e promessas para que esse financiamento para a ação climática seja efetivamente desbloqueado e chegue a países como Cabo Verde. Há uma consciência dessa necessidade, mas não há ainda, em minha opinião, uma ação suficientemente eficaz. Tenho defendido com insistência, primeiro, que os países desenvolvidos devem cumprir o compromisso que fizeram em Paris de garantir 100 mil milhões de dólares ao mundo em desenvolvimento todos os anos. Deveriam ter começado em 2020. Estamos em 2023 e até agora isso não aconteceu para apoiar a ação climática nos países em desenvolvimento. Tenho defendido a necessidade de duplicar os fundos para a adaptação. A adaptação é a capacidade dos países investirem na resiliência em relação aos impactos climáticos. Houve um compromisso de dobrar o financiamento para a adaptação, mas ainda não vimos um programa da ação que permita ter a certeza que isso se vai concretizar. Por outro lado, o chamado fundo verde tem funcionado com uma grande ineficácia e com dificuldades de acesso, sobretudo às pequenas economias. E importa que ele seja tornado mais operacional e reformado e que o seu volume de recursos seja restabelecido em pleno no próximo ciclo. Por outro lado, é evidente para mim que as organizações multilaterais, o Banco Mundial e os diversos outros bancos multilaterais, devem ter um papel muito mais ativo na mobilização do financiamento privado para finalidades climáticas, de mitigação e de adaptação. O modelo de negócio dos bancos multilaterais tem que ser alterado. Têm que estar disponíveis para assumir maiores riscos e têm que, para além dos empréstimos que fazem, têm que produzir muito mais garantias, ser primeiros tomadores de risco em coligações financeiras e ter como principal preocupação facilitar a mobilização do financiamento privado a custo razoável para países que, tal como Cabo Verde, têm uma necessidade vital desse financiamento privado. Há, portanto, um conjunto de reformas essenciais a fazer e o mundo tem sido lento em reconhecer a sua necessidade e, mais lento ainda, em executá-las. Muito obrigado. A próxima pergunta vai para a Lusa. Sr. Secretário-Geral, boa tarde. A agência Lusa está num país, Cabo Verde, que, apesar dos dias que todos vivemos hoje, não aumenta exponencialmente os gastos em defesa e armamento, mas aposta em erradicar a pobreza até 2026. Que exemplo é este que Cabo Verde dá no seu entendimento? Estamos em dias em que vemos todos os países aumentarem drasticamente, exponencialmente, os investimentos em armamento, em defesa, mas Cabo Verde aposta em erradicar a pobreza até 2026. Que exemplo é este que vê em Cabo Verde? O mais importante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza é uma questão central, porque ela permeia todas as áreas da vida económica e da vida social. A erradicação da pobreza necessita de investimento em educação, necessita de investimento em saúde, necessita de investimento em trabalho, necessita... E o objetivo de Cabo Verde de anular a extrema pobreza em 2026 corresponde a uma visão estratégica para o desenvolvimento que é inteiramente coincidente com a visão da Agenda 2030 das Nações Unidas. É evidente que estamos a assistir a uma tendência de rearmamento a nível mundial. Estamos a assistir, não à redução, mas ao aumento das despesas militares. E esse é mais um fator que está a limitar a capacidade de apoiar financeiramente os países em desenvolvimento e espero que esta moda possa terminar em breve. Muito obrigado. Espaço para uma última pergunta. Se encendo, terminamos então esta conferência de imprensa. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos ensinando as perguntas para mim. Obrigado.